Então, bom dia a todos. O dia é hoje? 20? 25 de março de 2018, aula de... 19, um ano errado. Então, 25 de março de 2019, aula para a medicina de aspectos biológicos do desenvolvimento humano. Hoje nós vamos falar sobre os assuntos da primeira semana e os assuntos da segunda semana. Estamos retornando aos assuntos da primeira semana para podermos dar uma revisão nesses assuntos com os modelos. Combinado? Então, eu vou pegar vários modelos aqui e vou explicando os temas. Em seguida, eu passo os modelos para vocês verem. A gente vai combinar assim. Eu passo o modelo aqui. Vocês peguem, olhem, passam para a bancada de trás. Vocês olhem, passam para outra, para outra, para outra e voltam para cá. Aí, quando voltar para cá, vocês fazem o seguinte. Olhem e voltam para trás. Dá para o pessoal colocar naquela bancada ali, do lado de lá que está vazia, ok? Porque aqui são muitos modelos e para eu não me confundir. Está combinado? Então, o destino final do modelo é essa bancada atrás de vocês que está vazia. Está combinado? Vamos começar, então? Vou começar aqui. Vou pegar um modelo. Esse modelo aqui. Bem, o que nós temos nesse modelo? Aliás, eu tenho até um outro modelo antes desse que eu quero mostrar, que é o modelo do espermatozoide. Tá? O que eu tenho nesse espermatozoide? Então, nessa representação de espermatozoide, eu tenho as diferentes regiões do espermatozoide. 90% dele é cauda. Aqui está de verde claro. Eu chamo de cauda porque lá dentro eu tenho flagelo com aquela estrutura que vocês se lembram bem, né? 9 por 2 de microtúbulos está aqui. Só que envolvendo o flagelo, você tem proteínas, está vendo? Várias proteínas que eles chamam de corpos densos, entre outros que estão aqui, está vendo? E essa parte de fora é a membrana plasmática do flagelo que vai dar, vai recobrir toda essa estrutura. Por isso a gente não chama de flagelo, e sim de cauda. Ok? Então está aqui. Bem, depois você tem essa região de azul claro, onde estão localizadas as mitocôndrias, que é o compartimento intermediário, ou peça intermediária. Aqui que ficam as mitocôndrias em arranjo helicoidal para permitir capturar a frutose que está lá no seme, que é produzida principalmente pelas vesículas seminais, e que vai fazer com que libere energia, né? Essa frutose vai ser utilizada aqui para quebrar na fermentação. Normalmente essa célula fermenta, né? Então ela vai fermentar e vai conseguir energia para bater a calca. E essa região é a cabeça do espermatozoide. O que eu tenho na cabeça? Aqui de laranja, um núcleo piquenótico, ou seja, bem condensado, para você conseguir essa condensação. Se está ruim aí, vem para cá, que tem espaço, tá? Não fica aí atrás, que vocês não conseguem ver direito. Senta aqui, pode botar os bancos aqui também, tá? Não fica aí não, porque senão vocês não veem e atrapalha para vocês. Tem um núcleo condensado, um núcleo piquenótico, que a gente diz. Por que piquenótico? Porque piquenus quer dizer cor. Então ele tem uma cor muito forte. Vocês lembram que o núcleo normalmente já tem cor, por causa da tal da cromatina. Então o núcleo é piquenótico porque você retirou as histonas. Vocês se lembram das histonas, dos octâmeros de histonas? Histonas são proteínas positivas que vão embalar o DNA dos cromossomos e ao mesmo tempo vão inativar a carga negativa. Só que essas histonas são retiradas aqui e substituídas por protaminas. Proteínas até mais simples, tá? Tem grupos aminos, por isso protaminas. Essas proteínas vão conseguir fazer uma condensação até maior dos cromossomos. E aí eles vão conseguir ter um núcleo menor, tá? Um núcleo muito condensado que é o tal do piquenótico. O que acontece com esse núcleo piquenótico? Ele não permite a leitura dos cromossomos. Ou seja, não há produção de proteínas aqui. Por quê? Porque está tudo muito condensado e o aparato de transcrição e de tradução não vai conseguir funcionar. Tá bom? Ok? O aparato de transcrição não funciona e óbvio, o de tradução depois também não vai ter como funcionar. Acima dele, vocês estão vendo aqui, essa peça é solta, tá? Só que ela ficou muito apertada, então eu evito soltar. Acima dele, você tem o quê? Em vermelho, em rosa, choque aqui ó. Vou passar depois pra vocês verem. O acrossomo, tá? O acrossomo é uma reunião de lisossomos. Esses lisossomos são produzidos, são lá produzidos no golge. E depois o que eles fazem? Eles vêm pra cá, vão se juntar e vão fazer um lisossomo gigante, que é o acrossomo ou capuzacrossomo. Abaixo aqui, você tem um corpúsculo ou corpo basal, que é da onde vai se originar o filamento aqui do flagelo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Vou passar pra vocês verem, tá? Então aqui, esse corte é aqui, tá vendo? É aqui e esse corte é aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo a estrutura. Tudo bem? Tranquilo? Vou passar pra vocês verem, por favor. Bem, então agora sim, eu acho que eu posso passar pra esse modelo. O que que eu tenho nesse modelo? O processo do transporte de gametas através da estrutura do folículo ovocitado. Ok? Então aqui, é uma representação desse folículo ovocitado. Do lado de fora, tá vendo de azul escuro? Eu tenho a corona radiata. Olha, essas bolinhas rosas com pontinhos vermelhos são as células da corona radiata, lembra? São células foliculares que acompanham, acompanham o gameta feminino quando ele é liberado. Tá aqui, ó. Eu pedi pra fazê-las com espaço porque os espermatozoides, ao encontrarem essa estrutura, eles vão atravessar essa região batendo o flagelo. Tá? Batendo a cauda, né? Que é o nome correto. Então eles atravessam aqui. Vão atravessar e vão chegar nessa estrutura que tá aqui, ó. Isso aqui é uma representação, daqui a pouco a gente vai ver outra, uma representação da zona pelúcida. Ela tem três componentes. Um amarelo, um roxo e vai ter um outro aqui que é um branquinho, tá? Que vai unir ela. Então é ZP1, ZP2 e ZP3. Elas se grudam aqui, ó. Grudaram através dessa região que tá aqui. Só um segundinho. Me empresta de novo, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Essa constrição que tá de azul escuro aqui do espermatozoide que vocês estão vendo, pequenininha. Essa região é a região do pescoço, tá? Então é através do pescoço que o espermatozoide vai se ligar a ZP3 e depois a ZP2. Ele se liga aqui e ao se ligar vai ter a reação acrosômica. Ou seja, o espermatozoide vai abrir um burá, tá vendo? Por causa desse coquetel de enzimas que é liberado. O espermatozoide atravessa essa região aqui que seria a região da zona pelúcida, nesse azul um pouco mais claro. E chega nesse azul mais claro de todos, tá vendo? Que é o quê? O espaço perivitelino. E aqui ficam vários espermatozoides. Tá demonstrado um só, mas mais de um espermatozoide pode atravessar o buraco e parar no espaço perivitelino. Bem, assim que o espermatozoide se ligar nessa região aqui, no ligante de superfície da membrana plasmática do ovócito 2, ocorre o bloqueio rápido da poliespermia com a entrada de cálcio. E aí vai ter despolarização dessa membrana, alterando as cargas e impedindo a ligação de outros espermatozoides com esses ligantes. E depois o bloqueio lento da poliespermia, que eu vou mostrar no outro modelinho pra vocês, que é a reação cortical ou reação de zona, libera aqueles grâmulos corticais que vão alterar essa estrutura que tá aqui. Tá bom? O que é colocado lá pra dentro? Tudo. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa regiãozinha aqui é o flagelo. Essa região que estão aqui, ó, essas aqui, é a representação das mitocôndrias do espermatozoide. O núcleo do espermatozoide também entra, tá aqui, ó. Tudo, exceto o núcleo piquenótico, vai ser destruído. Tá? Tudo bem? Tranquilo? E aí ocorreu a fecundação. Dúvidas? Tranquilo até agora? Tá. Vou passar mais um. Tá bom? Vou tratar mais dois pares de modelos aqui. Esse par... Não, mais ou menos. Esse, esse, esse... Vamos aproveitar que a gente tá aqui, né, olhando esses modelos e aprender, às vezes, coisas que eu nem tive a oportunidade de falar lá na aula, tá? E acabam sendo importantes também. Deixa eu achar aqui. Pronto. Eu vou começar com esses modelos aqui, ó, que representam a estrutura do pênis. Tá bom? Tô começando, então. Eu mostrei lá a fecundação, o início da fecundação. Mas já que eu vi os modelos aqui, eu queria dar um passo atrás. Todo o processo pra ocorrer, ele depende de ereção pêniana. Tá? Eu tenho modelo do genital feminino aqui, mas mostrar genital feminino e masculino pra vocês é chover no molhado. Concorda? Não vamos gastar tempo com isso. Ou será que alguém tem alguma dúvida e quer conferir alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, olha aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. Então, o que que você tem? Aqui seria a parede do pênis, tá? Esse creme. Aqui são vasos, veias e artérias, tá? Então, elas estão se comunicando com essas duas regiões aqui, que são os corpos cavernosos, tá? São os corpos cavernosos. E esse aqui é o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra, então, que seria a uretra. Então, essa é uma situação normal. Lembre-se, aqui por fora, você tem uma cápsula conjuntiva, tá? Essa cápsula conjuntiva serve a proteger o conteúdo interno, né? Então, ela estaria aqui por fora. Bem, aqui são as cavernas do corpo cavernoso, numa situação normal. Ok, tudo bem? Tá? Então, o que que acontece durante o processo de ereção? Entra sangue, vai entrando sangue. Tá vendo? As cavernas ficam maiores. Estão vendo as cavernas maiores? Tá? Essas cavernas são maiores. E o que acontece? Quando elas ficam maiores, cresce, a estrutura vai crescer pra cá. E quando ela cresce, a estrutura interna do corpo cavernoso cresce, ela fica presa. Ela fica presa dentro dessa cápsula externa. E aí, o que acontece? Devido à disposição, o sangue que entra pelas artérias não tem problema de entrar. Tá? Ele não vai ter problema de entrar. O sangue que vai sair pelas veias, ele tem problema de sair, porque as veias estão aqui, ó. Tá? As veias que vão retirar esse sangue do pênis estão aqui, ó. Nessa disposição, tá vendo? Enquanto as artérias estão aqui embaixo, ó. Numa região onde você... As artérias pra entrada do sangue estão aqui embaixo. Então, uma região onde você tem menos pressão. Lembra? O corpo... Estou fazendo o contrário. O corpo... As artérias que entram estão aqui, ó. Numa região, como você tem essas duas dobrinhas aqui, uma região que tem menos pressão. Tá vendo? Vai ficar menos esticada, menos apertada. Já as veias, olha aqui, ó. As veias vão ficar apertadas aqui. Tá certo? Resultado, o sangue entra e tem dificuldade pra sair. Uma dificuldade mecânica pra sair. Aí você consegue manter essa ereção, tá? A ereção vai ocorrer e vai ser mantida devido a essa dificuldade um pouco maior do sangue pra sair. Certo? Tudo bem? Lembra, continua entrando sangue. Mas, a quantidade durante a ereção, a quantidade que entra é pelo menos igual a quantidade que sai. Então, você mantém esse pênis ereto. Então, no começo, o que aconteceu? Coisas básicas. Entra mais sangue do que sai. Os corpos cavernosos incham. Depois, tem uma equivalência de sangue que entra e o sangue que sai. E, numa fase de flacidez do pênis, em que ele tá partindo pra flacidez, o que acontece? Sai mais do que entra. E aí, tem a ereção, tem penetração e os espermatozoides podem ser jogados lá no fundo da vagina. Tudo bem? Tranquilo? Então, vou passar aqui. Ah, não sei se vocês tiveram um pouco sobre esse tipo de coisa. Eu não tô entrando na parte bioquímica, não. Da fósforo de esterase, esse tipo de coisa, tá? Não me interessa. Não me interessa entrar nesse mecanismo bioquímico. Porque a gente tem muita coisa pra falar. Eu queria só mostrar porque a gente tem um modelinho ali, aproveitando o modelinho, tá bom? Lembrando que o mecanismo bioquímico baseado em fósforo de esterase, que vai agir em cima de mensageiros intracelulares, é que tem a ver com essa história, tá? Bem, aí, você vai ter um processo de liberação dos espermatozoides no fundo da vagina. Quando os espermatozoides são liberados, o que acontece? Esse seme, imediatamente, ele vai deixar de ser um liquefeito e vai começar a se coagular. Ele vai começar a formar uma pequena gelatininha. Essa gelatininha tá indicada aqui, ó. Olha aqui. Aqui estão os componentes do seme. Então, aqui eu tenho um espermatozoide com a mesma cor que vocês viram ali, não é? Aqui tá o espermatozoide e ele tá preso nesses filamentos. Esses filamentos são de fibrina, tá vendo? A mesma fibrina que tá envolvida com a coagulação sanguínea. Aqui de rosa, tá? E aqui, você vai ter outras proteínas envolvidas, as chamadas semenogelinas. Semenogelina, sêmeno de sêmen. Gelina, porque geleifica, torna o sêmen um grudezinho, né? Vai fazer uma colinha no sêmen. Então, essas semenogelinas é que vão intermediar as ligações entre as fibrinas, tá vendo? Olha lá. Toda vez que você tem uma fibrina unida a outra, tem uma semenogelina ali. Junto com isso, você vai ter o quê? Olha aqui, ó. Você tem uma outra proteína que eu tô indicando por essas tesourinhas aqui, ó. Essa proteína que tá aqui, ó, é o quê? É o PSA. Aquele antígeno prostrático sanguíneo. Tá? Que não serve só pra indicar o estado da próstata. Serve também pra agir aqui. Nesse momento, ele está inativo. Por quê? Porque ele é inativado, tá? Porque pra agir, ele precisa do zinco. Então, eu tô indicando ele inativo assim, ó. Colocando uma coisinha rosa na pontinha da tesoura, que assim não vai conseguir agir. Concorda? Onde tá o zinco? O zinco foi sequestrado pela semenogelina. Então, essa semenogelina tá com o zinco. E fica nessa estrutura. Esse esperma, então, ele vai ficar coagulado assim que ele cai no fundo da vagina. Pra que que ele se coagula? Pra que que você tem um esperma coagulado? Se a gente fosse um organismo mais primitivo, por exemplo, alguns macacos, porco, algum bicho um pouco mais primitivo, mamífero mais primitivo, o que que você teria? Eles produzem muito semen pra fazer um tampão na vagina. Pra impedir que outro macho copule com a fêmea e copulando com a fêmea, consiga fecundar. Esses bichos têm uma hierarquia, né? Lembra dos macacos? Você tem um macaco no bando, o macaco alfa. Ele que tem prioridade pra copular com a fêmea. Então, quando a fêmea tá no estro, que é a mesma coisa que cio, né? A gente usa mais pra animal, esse macaco copula com a fêmea. E ao copular, ele libera um seme bem mais abundante que o nosso e que vai grudar na vagina, na entrada da... no fundo da vagina, na entrada do útero. Pra ter uma coesão social, os outros macaquinhos também conseguem copular com essa fêmea. Se ela não deixar, eles dão coro nela. Então, pra ter uma coesão social, ela copula com todo mundo. Mas lembra, o macho alfa já cruzou com ela. Ele é alfa porque ele é, provavelmente, geneticamente, comportamentalmente, o macho mais bem formado naquele grupo. Mais forte, mais esperto, mais... o que lidera o grupo. E aí, o que acontece? Pro bando é melhor que esse macho alfa consiga passar os genes pra frente. Mas o outro macho ali, o macho beta, por exemplo, o que acontece com esse macho? Ele também quer copular. Então, ele vai copular com a fêmea sem saber que, na verdade, aquela cópula é só o orgasmo que ele vai ter. Ele não vai conseguir passar a descendência pra frente. Mas isso é muito engraçado porque, enquanto o macho alfa é o macho mais dominante, mais bravo, mais forte, que lidera o grupo, o macho beta faz outra coisa. Os outros machos. Sabe o que eles fazem? Cuidam das fêmeas. Eles cuidam da fêmea pra... pra um motivo. Pra ficar de olho... por um motivo. Pra ficar de olho... Quando a fêmea começa a apresentar o cio, o F. Por quê? Eu sou beta. Eu tenho um alfa lá. O alfa tá lá, cuidando lá, vigiando, botando outros... vigiando os predadores, botando outros macacos pra correr de outros bambos e tal. Eu tô ali do lado da fêmea. A fêmea entra no cio, a história se inverte. Se eu copular com ela primeiro, o que acontece comigo? Os genes que vão são meus. E o macho alfa, ao copular depois, acha que tá na minha frente e não tá. Tá vendo como as coisas são engraçadas? Então, assim, cada um usa as armas que tem, né? Bem, tudo bem. Então, a gente tem essa estrutura inicialmente, tá? Depois de um certo tempo, o que vai acontecer com esse sêmen? Ele começa a se liquefazer, depois de alguns minutos. Quando ele se liquefaz, o que aconteceu? As seminogelinas começaram, devido a outras proteínas que estão envolvidas ali, outros catalisadores, a seminogelina começa a perder o zinco. E ao perder o zinco, os PSAs, aqui ó, começam a ser ativados. Tá vendo que o PSA deixou de ter aquela coisinha rosa pra prender? A tesourinha dele, né? Ele ficou livre. E aí, olha o que faz o PSA. O PSA vem e começa a quebrar a seminogelina. E ao quebrar a seminogelina, você desmancha aquela trama, aquela malha que você tinha. E aí, os espermatozoides conseguem entrar. Isso não acontece de uma vez, não, gente. Ele vai acontecendo aos poucos. Se você pensar no ser humano, você vai falar, pra que aconteceu isso? Nós não precisamos mais disso. A gente não vive em bando. A gente não tem esse tipo de hierarquia, né? Pra que que acontece isso? Bem, é uma das... É um comportamento e é uma... É algo que veio, né, evolutivamente pra gente. No nosso caso, você não vai ter um tampão seminal que vai ser colocado ali pra evitar outro macho copular com a fêmea. Não é isso, não. Não é? Mas, tem uma outra função isso aí. Hoje, se acha que a liberação parcial de porções, então, do sêmen facilita com que você consiga aumentar o pH que vai sair ali na entrada do canal cervical, vai sair de 3,5, 4 e vai subir pra uns 6,8, 7. Vai tender a neutralidade. Então, se você libera porções do sêmen aos pouquinhos, toda vez que esse grupo de espermatozoides entra, você tem uma elevação do pH e ao elevar o pH, alguns espermatozoides entram. Muito provavelmente, se você colocasse todos os espermatozoides lá dentro em massa, vamos dizer assim, a perda seria muito maior. Maior do que aquela, inclusive, que a gente viu lá, de 99,9%. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam, então? Então, os espermatozoides adentraram no útero. Vão seguir corpo, fundo, junção útero-tubária e ístimo. Ali já fica uma região segura. Aí eles conseguem atravessar e encontrar o ovócito 2, o folículo ovocitado. Ao encontrarem, atravessam a corona radiata batendo o flagelo, batendo a cauda, se ligam a zona pelúcida, fazem a reação acrosômica, entram no espaço perivitelino, se liga, alguém se liga ao ligante na superfície do ovócito 2, bloqueio rápido a polispermia, depois o bloqueio lento. Ok? Tudo bem? Tá? Eu tenho mais um modelinho para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é o modelo, caiu alguma coisa, da reação acrosômica. Tá vendo, ó? Olha, de novo, eu tenho agora o espermatozoide em corte, não é? Então, ele tem, você tem o quê? O núcleo piquinótico e aqui, ó, o acrosomo. Esse acrosomo eu pedi que eles desenhem, que eles colorissem ele de duas cores, tá vendo, ó? Um lilás aqui e um rosa choque aqui atrás. O que acontece? Na hora que ele se liga ao ZP3, você vai ter o quê? A união da membrana plasmática, que está aqui, com a membrana externa do acrosomo, que está com esse lilás, tá vendo? Elas se unem e soltam aqui, ó, bolinhas aqui, tá vendo? Vacunos aqui, resultado da união dessas duas membranas. Abre-se espaço e o conteúdo interno, que aqui está indicado em verde escuro, enzimas, é liberado para fora. O que que você tem agora? Um espermatozoide cuja frente dele desapareceu, tá vendo, ó? Então, a nova membrana plasmática desse espermatozoide vai ser representada por essa membrana de trás aqui do nosso acrosomo, tá vendo? Essa aqui, ó. Ela que vai fechar a entrada do espermatozoide. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, essa é a reação acrosomo, que é clara. Pode ir para mim, faz a membrana... Desde o bom dia, não, né? Coisa. Não, só as membranas de cima. As membranas que se fundem. Membrana plasmática, aqui, ó, na frente da cabeça do espermatozoide, mais a membrana anterior do acrosomo, que está aqui de lilás, tá vendo? São as duas que se fundem e, ao se fundirem, formam essa estrutura que está aqui, ó, que eu pedi para pintarem, tá vendo? A polispermia nossa, se você olhar o detalhe, ela é meio lilás e meio amarelinha. Esse amarelo limão que está aqui, tudo bem? Essa é a reação acrosômica para fazer o buraco para o espermatozoide atravessar e cair no espaço perivitelino, tá? Bem, o que que acontece? Aí você vai ter o bloqueio rápido da polispermia, que é baseado em alterações de carga, tá? E depois o bloqueio lento da polispermia. Bem, deixa eu achar os modelos aqui, só localizar os modelos que eu quero, para a gente entender o que que eu estou falando. Bem, eu começo com esse aqui, ó. Vê bem. O que que eu estou fazendo agora? Estou, ah, faça como a Clara, não entendeu? Para e pergunta. Eu estou falando aqui quase como professor de cursinho, né, muito rápido. Tá? Mas, não entendeu? Levanta a mão, eu paro e explico de novo, tá? Está combinado? Todo mundo está acompanhando? Tá? Bem, o que que eu tenho aqui? Uma estrutura maior, tá vendo? Essa estrutura aqui, o azul, esse azul, né, que está aqui, esse azul claro, meio verdeado, E se a gente for, as meninas, estou falando porque as meninas gostam, né, quando eu chamo isso aqui de, eu sempre chamava de verde, azul, sei lá, Aí um dia a menina virou para mim e falou assim, professor, um minuto, eu falei, oi. Aí virou e falou assim, isso aí é azul petróleo. Então, assim, é porque nós homens, é, nós homens só conhecemos as cores básicas e olha lá, né, mas as meninas têm isso, Então, vamos, vamos respeitar as meninas, é a mesma cor daquela, é quase aquela mesma cor das carteiras que tem por aí, né, tá? Bem, então, esse azul petróleo, essas bolinhas que estão aqui, são para representar, são para representar as células da corona radiada. Na realidade, elas estão mais afastadas, tá? Do que isso aqui, mas a gente está representando assim, tá? Depois, lá dentro, o que que você tem, olha? Uma membrana vermelha, essa membrana vermelha é a zona pelúcida, tá bom? Zona pelúcida aqui. Aí eu tenho um espaço, ó, olha o espaço. Tá vendo o espaço aqui, ó? É o espaço perivitelino, esse espaço virtual que está aqui. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Agora eu vou tirar, ó, a gente tem uma coisa grande aqui, não é? Ó, uma bola, uma célula grande. E uma bola pequenininha que está aqui. Essa bola pequenininha é o polócito 1. Célula de descarte liberada ao final da meiose 1. Eu não tenho outro polócito, ó, não tenho. Tá? Então, essa célula ainda não terminou a meiose 2. Tá? Se eu for olhar, olha aqui, esse gigante amarelo é uma célula. Esse aqui é uma célula do tamanho normal, tá? Essa célula amarela deveria ser desse tamanho, mas é uma célula gigante com muito citoplasma. Tá? Ela ainda está, ela terminou a meiose 1, porque o polócito 1 está aqui, mas ela não fez a meiose 2. Se eu olhar lá dentro, o que eu vejo? Olha aqui, ó. Uma figura mitótica, metáfase 2, tá vendo? Ela está em metáfase 2. Aqui, uma série de grânulos perto da membrana plasmática. Como é que eu chamo esses grânulos? Grânulos corticais. Então, esse aqui é o ovócito 2 em metáfase 2. Esse aqui, portanto, é o gameta feminino. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, vou passar, hein? Tirar esse e passar para vocês. Cuidado, tá, gente? Por favor, porque tem vários modelos com peças soltas. Não deixa cair, porque esse cai, esse aqui quebra e a gente fica sem o modelo para mostrar, tá? Vai levar um tempo para fazer de novo. Bem, então agora eu vou passar para frente. Repara esse modelo aqui, ó. O que aconteceu com esse modelo? Primeira coisa óbvia, as células da corona radiata diminuíram. Tá vendo? Por quê? Porque elas estão naquela matriz extracelular abundante, aquela gelatininha, que vai sendo perdida ao longo da tuba. Tá? Tudo bem? Zona pelúcida tá aqui. Vou abrir. O que que eu tenho aqui agora? Opa, eu tenho duas coisas, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um espermatozoide grudado, tá vendo, ó? Atravessando a zona pelúcida. Então aqui está acontecendo, olha ele aqui, tá vendo, ó? Tá acontecendo a reação acrosômica. E lá dentro, olha a cabecinha dele entrando, ó. Mas lá dentro eu já tenho vários espermatozoides, ó. Olha lá. Vários espermatozoides. Tá bom? E eu tenho aqui do lado de fora, ó. De novo, o polócito 1. Tem polócito 2? Ainda não. Polócito 1. E eu tenho um espermatozoide que está aqui grudado, ó. Já se ligou ao ligante da superfície. Eu pedi pra mostrar ele aberto, ó. Pra indicar que ele não tem nada por dentro. Por quê? Porque o conteúdo interno dele já foi jogado lá, ó. Tá vendo? O conteúdo dele já tá lá dentro. Certo? Só ficou do lado de fora a membrana plasmática dele. O que aconteceu? Eu ainda tenho a figura mitótica. Metáfase 2. Tá aqui, ó. Tá certo? Mas eu não tenho uma coisa importante que já sumiu. O que que sumiu? Os grânulos corticais. Por quê? Porque já teve o bloqueio lento da poliespermia. Então ele já aconteceu. Já teve a extrusão dos grânulos corticais. Tudo bem, tranquilo? Meninos, qual é a dúvida? Deixa eu ajudar. Fala. Ele vai estar desse jeito aí. Tá? Todos vão estar desse jeito. Tudo bem? Estão me acompanhando? Bem. Vamos olhar, então, o que que acontece com essa... Primeiro, com essa alteração na zona pelúcida. Que a gente viu ali. E a gente viu em outros modelos aí pra trás. Eu tenho um modelinho pra mostrar pra vocês a estrutura. E pra mostrar o que que acontece. Tá? Tudo bem? Durante o bloqueio lento da poliespermia. Certo? Nós acabamos de ver no modelo. Mas eu queria mostrar pra vocês o que que vai rolar na zona pelúcida. Essa é a zona pelúcida. Olha aqui, ó. Você tem filamentos curtos, tá vendo? Olha o filamento. Vermelho com verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Olha a outra aqui do mesmo jeito. Tá? Tá? Então, nessa região aqui, o vermelho é o ZP3. O verde é o ZP2. Então é ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2. São dímeros. Pequenos filamentos em três, em estrutura tridimensional. Cada um pra uma. Tá vendo? Um pra cá, outro assim, outro pra baixo e tal. Num arranjo tridimensional. E eles são ligados por esse rosinha aqui, que é o ZP1. Olha o espermatozoide. Tá aqui, ó. De novo. Esse espermatozoide está ligado com o vermelho, que é o ZP3. Tudo bem? Agora, aconteceu o bloqueio lento da polispermia, que é chamado também de reação de zona. Por quê? Porque afeta a zona pelúcida. Mas também de reação cortical, porque envolve os grânulos corticais. Olha o que aconteceu com a zona pelúcia. Aqui. Agora são filamentos de ZP3 com ZP1. Não é mais ZP3 com ZP2, tá vendo? ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. O dímero mudou. Tá? E o ZP2? Olha aqui, ó. Formou grumos. O que acontece? A gente não tem muita certeza. Tá? Existem algumas teorias aí. Você que vem me perguntar depois da aula, você lembra? Tá? Então, não se sabe exatamente. Se sabe que essa mudança de conformação, ela impede a ligação de outros espermatozoides. Isso é visível. Mas óbvio que existem outras coisas, tá? A pergunta dele no final da aula... O que se chama? Gabriel. Gabriel. Pergunta do Gabriel foi interessante. Gabriel perguntou o seguinte. Tudo bem, Gerra, eu entendi isso aí. Eu só não entendo o que acontece com aqueles outros espermatozoides que estão na zona, na região, no espaço perivitelino. Por que que eles também não poderiam se ligar? Tá? Já que o negócio vai retornar. Tá? O que se acha é que esse ligante, uma das teorias, é que esse ligante que fica escondido, depois da ligação do primeiro espermatozoide, ele vai ser eliminado. E aí não vai ter ninguém, não vai ter proteína que vai permitir a ligação do espermatozoide pra que ele entre. Então outro espermatozoide não vai entrar. Então essa é uma das teorias, uma das mais bacanas. Mas existem outras por aí. Tá? Tudo bem? Então esse é o resultado final. Tá? Fala, pergunta. É... Qual que é o nome? Esse aqui é o quê? Esse é só um... Eu tô colocando só um... Isso aí só pra indicar esse rosinha. Algo que está bloqueando o funcionamento do PSA. Tá, tudo bem? Tranquilo? Pergunta, gente. Pergunta, vai. Eu não sei o que é que é isso aqui. Esse negócio verde. O negócio verde são as enzimas que estavam dentro do acrosomo. O acrosomo que você tá vendo aí? Indica pra mim o acrosomo. Isso, esse é o acrosomo. Eu dividi a membrana dele de duas cores, tá vendo? A parte da frente tá lilás e a parte de trás tá rosa choca. Esse verde tava lá dentro. Na hora que você teve a união da membrana externa do acrosomo de lilás com a membrana plasmática que tá de amarelo-limão, teve a extrusão, a saída do conteúdo interno que é o verde, que apareceu aí agora. Que é esse coquetel de enzimas. Que vai abrir o buraco na zona pelústica. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo me acompanhando até agora? Posso seguir mais um pouco? Então vamos lá, hein? Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Esses dois eu sempre fico na dor. Deixa eu ver. Esse. Esse de cá. Abra aqui. Abra aqui. Tá, bem. Agora olha. Vamos de novo, hein? Todo mundo comigo, ó. Ó. Diminuiu a quantidade de células da corona radiata, não é? Certo? Zona pelústica está aqui. Já se modificou, porque no outro aconteceu a reação de bloqueio letra poliespermia. Vou abrir. Olha o espaço perivitelino que tá aqui, ó. Tá, ó. Espaço virtual. Eu tenho uma outra coisa agora, ó. Olha aqui. Um detalhe novo. Polócito 2. Ou seja, lá dentro já ocorreu o final da meose 1. Meose 1 e da meose 2, não é? Tudo bem? Lá dentro, ó. Já teve a destruição daquele resto de coisa que foi mandado lá pra dentro. Só ficou o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Célula com dois pronúcleos. Cada um com 23 cromossomos na espécie humana. Ou seja, dois núcleos haploides. Pronúcleo masculino e feminino. Óvulo. Então aqui tá o óvulo. Tudo bem? Temos o óvulo aqui. Aí já seria uma situação de anfimixia. Anfimixia eu vou mostrar logo em seguida, tá? Vou te mostrar em seguida. Bem, repara... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, nesse não dá pra ver. No próximo. Tá? Agora repara numa coisa, ó. Olha. Mais uma fase. Estrutura externa, muito parecida, né? Com o desaparecimento das células da corona radiata. Estrutura interna, também muito parecida. Tá? Com aqui os dois polócitos. Um e dois. Laranja e azul. Lá dentro, ó. Eu fiz uma representação simples dos cromossomos. Eu pus em um pronúcleo cromossomos brancos. E no outro cromossomos roxos. Tá vendo? O que é que tá acontecendo com eles? Estão... Os pronúcleos estão se unindo. Então, isso se chama cariogamia ou singamia. A união dos pronúcleos. Quando começa isso aqui, alguns autores dizem que começa você a ter um núcleo, uma célula diploide. Tá? Pra outros autores, eles consideram que a diploidia começa ali. Ali, né? No ovo. Quando você tem separado. Outros autores dizem que não. Você tem dois núcleos separados, ainda sem haploides. Então, a diploidia, na verdade, começa aqui, ó. Nesse ponto, que é a formação do zigoto. Tá? Nós estamos começando a formar o zigoto. Passou pra cá. E aí, olha aqui, ó. Finalmente, você vai ter a anfimixia. Que o colega de vocês falou, ó. Olha aqui, ó. Menos células ainda da corona radiata. Tá aqui. Os dois polócitos estão aqui. Tá? E agora, olha. Um pareamento dos cromossomos que estavam no pronúcleo e com os cromossomos que estavam em outro. Tá vendo? Os brancos se parearam com os roxos. Isso é a anfimixia. Ou seja, é aquela etapa pra você ver se está tudo ok. Tá? Tudo bem? Se não tiver, muito provavelmente isso aqui tudo entra em apoptose e já era. Oi? Então, o conceito de anfimixia é o pareamento dos cromossomos? Cromossomos homólogos. Antes de você entrar na clivagem. É um pareamento único, porque é um pareamento. Clivagem não é uma mitose. Pareamento antes de uma mitose. Nunca acontece. Só aí. Pra você ver se tem algum defeito. Tá? Tudo bem? Então, vem cingamia ou cariogamia e depois anfimixia. Chegaram até esse ponto comigo? Estão tranquilos? Deixa eu ver. Deixa eu ver as carinhas. Mais alguma dúvida? Qualquer dúvida, por favor. Hein? Gente acordando ainda. Acorda, vai, vai. Essa última palavra que você falou. Ah. Eu falei assim, acorda aí. Vai, vai, vai. Ah, eu tenho a última palavra. Sim. É o pareamento dos cromossomos homólogos antes da ocorrência. Da clivagem. Não. De uma mitose simplificada que é a clivagem ou segmentação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir então pra frente? O que vem agora? Clivagem. Vamos rever a história da clivagem? Todo mundo pronto? Quantas horas? Quem tem horas aí? 8 de seteiro. Tá. Dá tempo da gente andar bastante, hein? Vamos lá, hein? Olha aqui, ó. Primeira clivagem. Ah, como é que chama isso? Zigô. Olha os dois polostros. No polo norte. Eles marcam o início do primeiro sulco de clivagem. Tá aqui, ó. Tá bom? Acontece entre os dois polostros. Tá pontilhado. Tá? Então, imagina o globo terrestre. Polo norte em direção ao polo sul aqui de baixo. Tá? Tudo bem? Clivagem vertical. Ou como eles chamam, meridional. Tá? Eu prefiro vertical, mas fácil de guardar. A outra, clivagem horizontal ou clivagem equatorial. Então, nós vamos usar vertical e horizontal. Tá? Primeira clivagem entre os dois polostros, sentido norte e sul. Pronto. Essa primeira clivagem marca o eixo. Então, esse é o eixo. O que eu quero dizer com o eixo? Eu quero dizer que a partir de agora, o que acontecer do lado direito me interessa mas vai estar separado do que acontecer no lado esquerdo, que também me interessa. Tudo bem? Então, nós fizemos esse aqui, ó. A primeira separação, a primeira clivagem para estabelecer o eixo. Ela foi no sentido norte e sul, vertical, portanto. Tá? E repara numa coisa. Foram formadas duas células, não é? Uma maior, blastômero maior. E uma menor, blastômero menor. Tá vendo? Então, elas são clivagens que aconteceu de fora a fora. Por isso, holoblásticas. Tá? Elas são... Ah, só um segundinho. Vou pegar o modelo lá no fundo. Aguenta aí. Lembra que eu falei como exemplo? A clivagem da galinha? Olha a galinha aqui, ó. Clivagem da galinha. Olha aqui, ó. Essa aqui é a reserva de material nutritivo. Reserva de vitelo. É a gema. E aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o embrião aqui em cima, tá vendo? Esses são os blastômeros. Viu? Então, ela é incompleta ou meroblástica. Por quê? Porque tem muita quantidade de vitelo aqui. Então, ela não consegue descer e cortar isso aqui, tá? Agora, na humana, olha, ela corta de fora a fora. Por quê? Porque tem poucas reservas. Ela é isolesta ou, segundo alguns autores mais modernos, ela é alécita. Tá? Sem vitelo. Com outras reservas, mas sem vitelo. Então, você... Holoblástico e alécto, né? E desigual, subigual ou quase igual. Por quê? Porque você criou uma célula com volume diferente da outra. Ou seja, um blastômero diferente do outro. Tá? Pergunta. Aqui é anfimixia. Esse é anfimixia. Tem pareamento, não tem? Tá? Ok? Então, você criou células diferentes. Três classificações, por enquanto, né? Holoblástico, alécto, desigual, quase igual, subigual. Três. Ok? Vamos passar para o próximo. Presta atenção. Próxima clivagem. Olha aqui, ó. Próxima clivagem. A do eixo, a primeira, tá aqui, ó. Certo? Pintada de preto, ó. Tá? Olha o que aconteceu agora. Segunda clivagem, tá aqui, ó. No blastômero menor. Esse é o maior. Esse é o menor. No sentido norte-sul. Ela é vertical. Cortou, tá vendo? O que você tem agora? Uma fase intermediária ímpar. Por quê? Porque os dois lados não se dividiram ao mesmo tempo. Resultado, ela é assincrônica. Tá? Ó. Uma, duas, três células. Tá bom? Terceira clivagem. Primeira, segunda clivagem. Vamos para a terceira clivagem. Todo mundo me acompanhando? Terceira clivagem. Quarto. Quinto. Tudo junto aqui agora. Aqui, ó. Atenção absoluta aqui em mim. Vamos? Todo mundo me acompanhando? Alguém tem uma régua? Uma régua rapidinha para me emprestar? Tem aí? Pode ser uma cadeira? Aqui. Pronto. É. Primeira clivagem, ó. Meninos. Primeira clivagem. Tá escrito um nela. Tá vendo? Pronto. Tá ela aqui. Tá vendo? Primeira clivagem. Segunda clivagem tá aqui, ó. Em tela de azul. Tá vendo? Pontilhada de azul. Então, ela foi do lado do blasto ombro menor e foi vertical. Terceira clivagem tá aqui, ó. Do lado do blasto ombro maior e foi horizontal. Saúde. Agora, eu já clivei de um lado e do outro. Eu já tenho um meio e clivei de um lado e do outro. A partir daí, eu vejo que ela é rotacional. Por quê? Primeira, segunda, terceira. A quarta clivagem. Olha ela aqui, ó. Vai acontecer do lado. Pulou o eixo. Então, se a terceira foi do lado de cá, a quarta vai pular do outro lado do eixo. Tá vendo? Então, troca o lado do eixo. Então, a terceira foi aqui, a quarta do lado de cá. Aí, o que vai? Aqui, a primeira que aconteceu foi vertical. A próxima que vai acontecer aqui vai ser horizontal. Rotacionou. Aí, pula pro outro lado do eixo. Aqui foi horizontal. A próxima que vai acontecer aqui vai ser vertical. Aqui. A quinta clivagem é vertical. A sexta clivagem. Então, eu tenho cinco. Vamos fazer a sexta? Pulou pro lado de cá de novo. Se a quarta foi horizontal, a sexta vai ser de novo vertical. Tá certo? Pulou pro lado de cá. A quinta foi o quê? Vertical. A próxima que acontecer vai ser de novo horizontal. Tá vendo? Então, eu tô sempre... Se é vertical, vai ser... Na próxima vez que voltar pra aquele lado, vai ser horizontal. Se é horizontal, a próxima vez que voltar vai ser vertical. Então, é uma clivagem rotacional. Pergunta. É... Na clivagem vertical, divide também, direita e esquerda. Oi? Aí... Aí... Hã? Tem... Divide também, direita e esquerda. Sim, sim. Aí, depois na próxima... Aí, faz uma distinção de começar? Não, não. Às vezes acontece dele fazer só uma parte. Por exemplo, você tem uma fase com cinco. Como é que você consegue cinco? Você tem o quê? Deixa eu voltar aqui pra você, ó. Olha. Você tinha um e dois aqui. Três. Aí, você cortou aqui, ó. Tá? Era dois. Cortou aqui, quatro. Tá vendo? Tá vendo? Quantos eu tenho aqui nesse momento acortado? Dois e dois, quatro. A próxima clivagem vai ser aqui, ó. Que tá indicado com o número quatro. Só que ela vai acontecer primeiro aqui. Só nesse, ó. Tá? Então, você vai ter uma fase intermediária, ímpar de novo. Mas, por quê? Porque você só cortou um lado. Tá? Ok? É. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Aí, a gente chega na fase de... Geri. Oi? Sim. A segunda clivagem é sempre norte-sul. A segunda clivagem na espécie humana é sempre norte-sul. Sempre norte-sul. Sempre. A terceira clivagem. É sempre horizontal. É sempre horizontal. Sempre horizontal na espécie humana. Tá? Bem. Agora, chegou no 16. Mórula. O que aconteceu na mórula? Reestabeleceu o volume de núcleo citoplasma. Lembra isso? 10% núcleo, 90% citoplasma. Volume normal. Eu tenho 16 células. Olha aqui, ó. Abri. Tá vendo? Uma massa compacta com 16. Se você contar, eu tenho 8 aqui embaixo e 8 aqui em cima. 16 células. Tá bom? Certo? Os polócitos estão aqui. Então, do lado de fora eu teria a estrutura da zona pelúcida e a corona radiata. Eu não mostrei porque nesses modelos vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Tudo bem? Então, essa é a mórula. O que que vai... Ah! Lembra, ó. Olha os espaços entre as células. Tá vendo? Olha os espaços. Tá? Esses espaços vão acabar. Por quê? Porque vai acontecer a compactação da mórula. Olha aqui, ó. Olha a mórula lá. Olha como ela ficou pequena. Por quê? Porque aqueles espaços que vocês viam aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo os espaços que tinham? Aqui? Deixaram de existir. Por quê? Porque as células de fora fizeram junções adesivas e oclusivas. Tá? E aí, o que que essas células fazem? Óbvio. Fez assim, a mórula diminuiu. Porque as juntou um pouco mais. Por isso, é a compactação da mórula. Tá? Tudo bem? Gente, vocês acreditam que esse barulho insuportável vai ficar na minha cabeça o dia inteiro? Isso aqui, ó. Sem motivo, assim. Aí ele vem, para, depois ele volta de novo, sabe? E suportável. Esse aqui é aquele que se esmagou, assim. É, esse aqui é o que eu esmaguei. Tá vendo? Pronto. Tá certo? Tá aqui. Compactação da mórula. Essas células, então, ligam as bombas de sódio e potássio e começam a jogar íons lá pra dentro. Íons, íons, íons. Junto vai água. Aonde nós estamos? Vamos localizar? Nós estamos parados no final da tuba. Na região proximal da tuba, não é? Próximo do útero. Estou falando final porque a gente entra do infundíbulo pra lá, não é? Tá parado. A junção útero-tubara tá fechada por causa do nível baixo de progesterona. Tá fechado. E fica tudo parado ali. E aí tem compactação da mórula. Tá? Joga os íons lá pra dentro. E a gente, assim que fizer essa alteração, a gente sai da mórula e entra na fase de plástula. E o embrião passa a se chamar blastocisto. Vou deixar aqui. E vamos dar uma olhada nisso agora? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Só um segundo. Deixa eu ver se eu me entendo com esses modelos aqui. Acho que é isso mesmo. Não. É. São esses não. Deixa eu pensar aqui. Tá. Tudo bem? Tranquilo, né? Entramos. Certo? Deixa eu ver. Eu acho que não são esses modelos. Deixa eu entender o que eu tô fazendo aqui, gente. Só um segundinho. Então, o que eu tenho aqui? Esse é a explosão do blastocisto. Esses são aqueles de lá. Ah, tá aqui. Pronto. Tá. Bem, todo mundo me acompanhando? Tá tranquilo até agora? Tá suave? Deixa eu só tirar aqui, ó. Vocês viram que são muitos modelos? Mas o negócio anda, né? O negócio anda. Se a gente explica pelos modelos, não fica tanto assim. Na hora que você ver, você já viu. 20, 30 modelos. E entendeu melhor a situação. Deixa eu só tirar os modelos daqui. Já vou te atender, tá? Tirar daqui para me facilitar. Tô com uma esperança danada de conseguir chegar até os últimos modelos aqui. Vamos ver se dá, né? Bem, eu começo com esse modelinho aqui, ó. Bem, bem, foi jogando água para acompanhar os íons. E a estrutura ficou assim, ó. Do lado de fora, amarelo. Tá aqui. Essa parte de fora é o trofoblasto. Tá aqui, ó. Trofoblasto. Amarelinho. Lá dentro, ó. Abri. Olha. Eu tenho uma cavidade, tá vendo? Ó, aqui, ó. Uma cavidade. Essa cavidade. Blastocélia. Ou cavidade blastocística. E esse carinha que está aqui, ó. Massa celular interna. Maciço celular interno. Ou, como eu prefiro, embrioblasto. Essa parte de fora, amarelo, vai gerar as membranas externas do embrião. Essa parte de dentro, verde, o próprio embrião. Tá? Essa cavidade que está aqui, no futuro, vai ser o saco vitelino. A gente vai aprender isso daqui a pouco. Oi. Quando acontece a comportação, é mórula ou blástula? Mórula. Mórula. Blástula é aquilo ali que eu acabei de descrever. Ela está caminhando para a blástula. Tá? Compactação ainda é mórula. Mais essa... Por que que você compactou? Para conseguir bombear os vinhos para dentro. Para conseguir fazer com que ocorra a geração da blástula. Tá? Que já é outra fase. Pergunta. Na fase de compactação, você ainda está tendo a zona pelúcia? Sim, sim. Você viu que eu fiz questão? Eu não tenho esse modelo. Tenho outro ali que eu vou te mostrar. Tá? Tá tudo por fora ainda. Tá ainda, né? Tá tudo por fora. Tá certo? Tudo bem? É na implantação. É, eu vou te mostrar agora. A gente vai dar um passo atrás para a gente conseguir ver isso. Enquanto nós estamos agora, nós entramos para dentro do útero. É o quinto para o sétimo dia. Tá? Então está formando isso aqui. Aí o que aconteceu? Lá no quinto dia agora vai ter a implantação. O que acontece com a implantação? A implantação, e aí já é novidade, né? A gente chegou até aí na última aula, não foi? A partir de agora, novidade. Eu já tinha escrito lá no quadro. Nós vamos escrever de novo. A implantação ou a nidação, tá? Implantação. Ou como vocês da medicina vão ouvir mais, nidação, tá? Tem as seguintes etapas. Um, posicionamento, que depende de umas proteínas chamadas L-selectinas. A etapa A. Faltou uma etapa aqui, né? Vou pôr a etapa zero, ó. Tá? Vem? Preguiça, vou pôr zero aqui. Eclosão do blastocismo. Depois, posicionamento, três. A adesão, que depende de uma proteína transmembrana, na família das integrinas. E, por último, três. Né? Mostrando que eu comecei com zero, tá? A invasão, que depende de enzimas que são produzidas pelo trofoblasto. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Trofoblasto. Ele produz L-selectinas? Sim. Ele produz integrinas? Também. E ele produz as enzimas da invasão? Também. Tá? Tudo bem? Agora sim. A pergunta do Olívio, eu vou voltar. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui. Acompanhe, pessoal. Todo mundo comigo, ó. Olha. Opa, já vimos esse modelo, não vimos? Só pra reforçar que eu tenho o quê? Células da corona radiada, zona pelústica. E lá dentro o quê? Dois polócitos. E essa bola. Essa bola é o quê? O zigoto, por exemplo, tá? Eu quero indicar que essas estruturas estão aqui dentro, tá? Tudo bem? Sempre aqui dentro, ó. Tá? Ok? Aí o que aconteceu? A primeira coisa que acontece na implantação é a eclosão do blastocisto. Tá? O trofoblasto libera enzimas digestivas que vão abrir um buraco. Olha aqui, ó. Abrir um buraco na região da zona pelústica. Abre um buraco. E aí, esse embrião começa a se deformar pra sair, ó. Olha ele saindo, ó. Tá vendo? Ele vai se deformar pra sair. Vai sair pra fora. Sai. Ele saiu. E depois que ele sai... Gente, eu vou passar esse aqui. Mas cuidado que esse aqui é o que mais gosta de cair, tá? Ele tem uma tropia. Um tropismo pelo chão que é incrível, viu? Tá? Tudo bem? Então tá ali, ó. Aí, o quê que sobrou? Sobrou esse aqui, ó. Olha o quê que sobrou. Do lado de fora, o nosso embrião, que a gente já sabe que é blastocisto. Concorda comigo? Tá aqui. O que aconteceu nele, aquelas alterações que vocês viram. Ele tá aqui do lado de fora. E do lado de dentro, sobraram os dois polócitos, a zona pelústica, as células da corona radiata. Isso aqui, ó. Do lado esquerdo. Isso aqui tudo, do lado esquerdo, vai ser descartado. E o que vai sobrar é esse embrião. O que é que esse embrião vai fazer? Ele vai ficar rolando pra lá e pra cá. Então agora, eu vou passar pra um outro modelo. Todo mundo me acompanhando? Deixa eu ver as carinhas. Tá? Não fica aí namorando muito os embriõezinhos, não. Senão você perde o que eu tô explicando. Pergunta. É o momento da importação. O embrião tá com mais ou menos quantos bastões? Bem. Varia, tá? Depende de quanto tempo ele vai levar pra implantar. Mas você tem mais de 100 blastômeros. Tá? Nesse momento. Você vai implantar normalmente a partir do sétimo dia. Mas isso é média. Ele pode implantar com 6, pode implantar com 8. Tá? Tudo bem? Então, aí vai variar o número. Tá? Tudo bem? Bem. Olha o que eu tenho aqui agora. Uma estrutura pra representar o útero. Uma fatia do útero. Tá? Olha uma fatia do útero aqui. Do lado de fora, perimétrio ou epimétrio. Tá aqui, ó. Ok? Tudo bem? Falei, ó. Esse aqui é o miométrio. Tá? Epimétrio, perimétrio, miométrio. Daqui pra cima, é endométrio. Extrato basal, extrato funcional. Tá? O que nós temos agora? Não é você. Não é você. É você. Saúde. Olha aqui, ó. Pronto. Eu tenho um embriãozinho pra lá e pra cá. Andando pra lá e pra cá. Rolando pra lá e pra cá. Aí ele rola, para num lugar. E faz junções fracas. De L-selectina. Produzido pelo trofoblástico. Essas junções fracas tendem a ser liberadas. Então daqui a pouco, ele rola pra lá de novo. Vem pra lá e pra cá. Sempre no terço final do útero. Onde você tem mais espaço. Aí ele para num ponto. E faz junções de novo. E fica muito tempo parado. Lembra? O que que acontece? Só pra posicionar vocês. Como é que é a história? Você tem o que? Você tem mucina. Que é muco. Que é produzido em todo o útero. Principalmente naqueles locais que não são adequados pra anidação. Ou seja, lá no colo do útero, você tem muita mucina. Produzido pelas células epiteliárias. Pelas glândulas endometriais. Tudo bem? Lá nas tubas também tem muita mucina. Então a mucina é um anteparo pra evitar a fixação do embrião. Anidação. Nessa região aí, nessa região do fundo do útero e no primeiro terço, no terço posterior do corpo, você tem menos mucina. Então ali se converte no local ideal pra implantação. Na próxima aula, hoje a gente não tem tempo, eu vou falar sobre implantação ectópica. Tá? Tudo bem? A gente vai conversar sobre essa correlação clínica. Bem. Então, imagina. Essa implantação foi uma implantação correta. Aconteceu lá no terço superior do útero. Esse nosso embriãozinho, blastocisto. É aquele, igual aquele que vocês viram, com a cavidade e tal, né? Tá lá. Ele parou. E ao parar, ele fez junções com a L-selectina. Ficou mais tempo parado. E foi fazendo mais e mais junções com a L-selectina. Junções fracas. Mas que com o tempo se tornaram mais fortes. Por quê? Porque mil junções fracas são fracas. Dez mil junções fracas se tornam mais fortes. Concorda comigo? Deu tempo, então, pra ele fazer ligações fortes com a proteína transmembrana. Quem lembra o que é uma proteína transmembrana? É uma que atravessa a membrana plasmática de um lado pro outro. Fica conectada do lado de fora com ligantes. E lá dentro fica conectada com o cinto esqueleto. A mais famosa delas são as integrinas. Proteínas, tanto é, se chama integrinas, porque essas proteínas que atravessam a membrana, a gente chama proteínas integrais de membrana. Integrina, porque é integral. Então, ela faz junções fortes com o epitélio do útero usando integrinas. Pronto. Agora, assim que ela faz junções fortes, o nosso embrião começa a penetrar no útero. Olha aqui. Penetrou metade. Penetrou quase tudo. Tá? E aqui penetrou tudo. Reparem numa coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? O nosso trofoblasto foi se diferenciando nesse tecido laranja. Concorda? Olha, onde não penetrou, ainda é trofoblasto. Amarelo. Onde penetrou, é laranja. É um outro tecido. Então, à medida em que teve essa penetração, teve uma diferenciação do trofoblasto. O nosso trofoblasto, na realidade, virou dois tecidos. Vai virar um tecido externo, que eu chamo de sincício trofoblasto. Cuidado, gente. E um interno que se chama citotrofoblasto. Bem, o que acontece? O citotrofoblasto vai liberar células para compor o sincício trofoblasto. Sincício é uma classificação que a gente dá na histologia. O que é um sincício? É um tecido multinucleado formado pela união de células individuais. Um exemplo de sincício. É um músculo estriado esquelético. Outro exemplo de sincício. Os osteoclastos são sincícios. Está vendo? Lembra de um osteoclasto? Você tem o quê? Células individuais, que são monócitos do sangue, que invadem o osso. E lá, esses monócitos se juntam. Células individuais se juntam e fazem uma célula gigante, que come osso. É o osteoclasto. Então, você vai ter uma célula multinucleada formada pela união de células individuais. O sincício, essa parte laranja do lado de fora, ele é formado assim. E de onde vem as células para o sincício? Da parte mais interna, que é o citotrofoblasto. Tá? Tudo bem? Vamos olhar isso agora? Olha aqui um detalhezinho, ó. Que eu tenho aqui. Repararam nesse carinha do lado de cá? Eu expliquei esse, né? Que é o blastocisto. Certo? Agora olha aqui, ó. Olha esse de cá. É um blastocisto, mas já com algumas alterações. Vamos, antes de falar dessas alterações, ver o que aconteceu aqui do lado de fora. Repara. Eu tenho, na região que implantou, aqui já implantou. Então, eu tenho lá de fora um tecido laranja e dentro dele um tecido roxo. Tá vendo? Onde não implantou, ainda é amarelo. Certo? Vamos para o próximo. Olha esse outro carinha aqui, ó. Deixa eu ver se está certo aqui. Olha esse carinha aqui, ó. Aqui. Pronto. Onde já implantou? Nessa parte laranja, tá vendo? Dentro da laranja, o roxo. Onde não implantou, é amarelo ainda. Em outras palavras, sincício e cito trofoblasto. Onde não implantou, trofoblasto ainda indiferenciado. Olha esse aqui, ó. Andou um pouco mais, tá vendo? Ele implantou um pouco mais. Sincício e cito. E onde não implantou, trofoblasto. Esse já implantou totalmente, ó. Olha aqui, ó. Totalmente implantado, tá vendo? Totalmente implantado. Não tem mais trofo. É só sincício do lado de fora e cito do lado de dentro. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente está vendo de forma maior aquilo que a gente viu naquele modelinho pequenininho. Tá? Pergunta. O profoblasto vai se diferenciar e cito e profoblasto. E sincício e profoblasto. E cito e profoblasto vai produzir o cito? Células para o sincício. Isso mesmo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo me acompanhando até agora? Implantamos. Não, a gente não tem que contar do que. A pergunta dele é até... É porque eu falo assim, ó. Ele virou dois tecidos. Na realidade, o que ele está falando... Esqueci seu nome. Álvaro. Álvaro. O que o Álvaro está falando é um passo além do que eu contei para vocês. Na verdade, o trofoblasto vira o cito. E o cito que vai produzir o sincício. Tem razão. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Quanto tempo vai levar isso aí? Esse processo? Para implantação? Vai levar do sétimo ao décimo terceiro dia. Tá? Ou seja, vai levar a segunda semana toda. Só que à medida que ele for acontecendo, outras coisas estão rolando lá dentro. Isso que eu vou mostrar agora. Tá certo? Tudo bem? Bem, o que mais que eu ia falar? Acho que é isso. Tá? Tem uma outra coisa que daqui a pouco eu lembro da história. Tá bom? Então a gente está correndo agora pela segunda semana. Pergunta. O que marca o início da segunda semana é a implantação? A implantação. E a implantação começa com a eclosão do blastocismo. Só que essa eclosão, na verdade, presta atenção. A eclosão é no quinto dia. E o processo de posicionamento ou a posição, que é aquele número um ali, ele começa no sétimo dia. Então aqui, ó, é entre o dia 5 e o dia 7. E a segunda semana começa aqui, ó, do dia 7 pra frente. Tá? Ou seja, vai posicionar, aderir e invadir. Tudo bem? Aí depois que invadiu, forma uma cicatriz de fibrina. Forma uma cicatriz ali. Uma cicatriz como se você tivesse um machucadinho no local da implantação. Aonde que esse embrião vai se implantar? No terço superior do útero. Ou seja, na parte de cima ali, né? É, próximo. Na parte maior do... Na parte maior... Dá um segundinho. Na parte maior... Obrigado. Na parte maior que o útero tem. Ou seja, vai ser nessa parte aqui do corpo ou no fundo do útero. Tudo bem? É aqui que tem mais espaço. Não quero dizer que implantações aqui embaixo, que eles chamam de placenta prévia, vão ser interditivas não. Mas se acontecer no canal aqui, ou na tuba, ou fora do útero, é implantação ectópica e não vai pra frente. Mas aqui assim, ó, placenta prévia. A minha menina, que a gente estava conversando com vocês, tá? A Luísa, foi placenta prévia. Ela implantou aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Mas se ela tivesse implantada aqui, ó, no canal cervical, não tinha dado certo. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem? Oi? Claro. A mucina é produzida pelas glândulas do endométrio. Tá? Aquelas glândulas endometriais, tubulares, simples, né? Essas glândulas produzem muco. Esse muco, de uma forma mais, assim, clara, mais chique, a gente diz que é mucina. O nome da molécula é mucina. Muco é uma coisa de histologia. Mucina seria biologia molecular. Tudo bem? O que acontece com essa mucina? É a mesma, é o mesmo produto que eu contei pro pessoal na última aula, que é atacado pelas bactérias da flora bacteriana nossa e fermentado, fazendo com que você baixe o pH. Essa mucina, ela faz um anteparo, ela vai fazer uma estrutura física que vai impedir a entrada do embrião. Nesse local que eu contei pra você, no fundo do útero, ou no terço superior da região do corpo, você tem menos mucina. Aí facilita a implantação. Nos outros lugares, vamos supor, você tem um entupimento da tuba. Ali tá cheio de mucina, tem muito mais mucina. Então, muito mais difícil implantar. Mas pensa você colocar uma coisa muito pesada em cima dessa mucina. O embrião que tá ali é muito pesado. Centenas, milhares de células. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pesar, vai espalhando a mucina, espalhando, 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 até ele conseguir se ligar. Na realidade, eu tô sendo simplista. Porque hoje se sabe que essa ligação é mais complexa. A primeira ligação que o embrião faz pra implantar, e que eu não tô dizendo aqui, a primeira ligação aqui, antes de invadir, ele vai se ligar, ligação com a mucina. Depois que ele se liga à mucina, ele vai sofrer uma ligação com a membrana plasmática MP do epitélio do extrato funcional do endométrico. Tá certo? Tudo bem? Então, o processo é um pouquinho mais complicado. Mas aqui a gente tem que simplificar a história pra poder contar uma boa história pra vocês. Oi? Extrato funcional. Extrato funcional do endométrico. E esse rosa-choque que tá aí, é o epitélio dele. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir? Entendeu, Clara? Posso ir mais um pouco, então? Bem, então a gente tá tendo essa implantação. E vocês já aprenderam que teve essa alteração. Lá dentro acontecem duas coisas. Horas pra mim, por favor. Fala aí. A gente tem? 10 minutos. 9 minutos. Tá? Então, o que eu vou falar pra vocês agora? Rapidamente eu vou contar sobre a formação, que é uma coisa simples, sobre a formação do primeiro dos anexos embrionários. Só explicar pra vocês o que são anexos. Anexo. Você tem um anexo na sua casa? Aquela mansão que você mora lá? De onde você é? Onde você é? Bom despacho. Bom despacho, tá vendo? A parte do bom, lá do bom despacho, é tudo da família dela, né? O que acontece? O resto é tudo despacho. O que acontece? Nessas casas grandes, costumam ter muitos anexos, né? Então, o que acontece? Anexo é aquela coisa, a parte que ajuda, mas que não faz parte do corpo principal, da estrutura principal. A gente tem anexos no embrião, os anexos embrionários, que são os seguintes. Aos sete dias, durante a implantação, portanto, assim começa a implantação, surge o primeiro anexo, o âmine. Aos 11 dias, vai surgir o segundo anexo, o saco vitelino, tá? Alguns livros dizem que é até os 13, então vamos colocar entre 11 e 13 dias, começa a surgir o saco vitelino. Aos 15 dias, vai surgir o córeo, alguns autores surgem antes, tá? E por último, o alantoide, que surge aos 17 dias. Então, essa anexo embrionário são estruturas importantes para a vida do embrião, mas que não vão fazer parte do corpo dele, tá? Vamos ver o primeiro anexo, o âmine, pergunta. O âmine e a cavidade é a amine? É uma parte do âmine, a estrutura inteira é a amine. A cavidade cheia de líquido é a cavidade amniótica, tá? Tudo bem? Oi? O âmine é quanto? Sete dias, quando começa a implantação. O processo de formação do âmine e do saco vitelino é muito simples. O nome, denominação, âmine, gênese, âmine ou gênese, tudo bem? Gênese e formação, formação do âmine. Vitelino e gênese, formação do saco vitelino. Ok? Tudo bem? O processo de formação do âmine na espécie humana é diferente da formação do âmine em outras espécies. Por isso a gente diz que esse processo é chamado na espécie humana, a amniogênese na espécie humana, a gente chama de esquizâminio. Quando chega 4 horas da tarde eu já não sei mais se é li, se é na minha cabeça, o que que é, entendeu? Então, esquizâminio. Esquizo quer dizer diferente. Por exemplo, esquisito é algo diferente, né? É diferente do padrão. Ah, o Gê é um professor esquisito. Por quê? Ele é diferente do padrão, né? Tatuado, diferente do pessoal lá da medicina, etc, etc. Tá tudo bem? Então ele é esquisito no sentido de ser diferente. Certo? Formação do âmine na espécie humana é diferente. Esquisita. Tá? Esquisâminio. Vamos dar uma olhada na formação do esquizâminio? Eu vou começar daqui. Ó, todo mundo me acompanhando. Vai surgir uma cavidade aqui, ó. O que que é isso? Embriobláspico. Embriobláspico. E essa parte amarela aqui é o quê? Trofobláspico. Surge uma cavidade. Olha ela aqui, ó. Tá vendo ela? Ao mesmo tempo, lembre-se, o trofobláspico, já contei isso mais cedo, está se diferenciando. Tá? Então, ó, essa é a cavidade. Como é que chama essa cavidade? Cavidade amniótica. Cavidade no embrião nunca fica vazia. Lá dentro está cheio de líquido. Então surgiu uma cavidade tendo como teto e laterais o trofobláspico que está se transformando em sítio e sinciso. E no assoalho, na parte de baixo, o embriobláspico. Tá? Tudo bem, Isabela? A cavidade, ela vai surgir a partir da implantação? Durante a implantação. Mas uma coisa não depende da outra, tá? São processos concomitantes. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? O assoalho e o embriobláspico. Você viu? Quer que te mostre de novo? Quer que te mostre de novo? Ó. Aqui, ó. Esse é o ômine. Olha o ômine. Nós estamos no ômine. Tudo bem? Nós estamos no ômine, ó. Nadando lá, tá bom? Tá? No ômine. Aqui, ó. Assoalho e o assoalho. Embriobláspico. Laterais e teto. Trofobláspico. Só que lá no teto, o trofobláspico começou a se diferenciar em cito e do lado de fora sem cito. Então, olha aqui, ó. Assoalho. Embriobláspico. Esse não é o embriobláspico? Primeiramente era o blastocélio. Opa, a blastocélio aqui embaixo, bacana, ó. Blastocélio. Ó, vamos com o lado aqui, ó. Olha a blastocélio aqui embaixo. Continua a blastocélio lá. É do outro lado, é em cima, ó. É aqui, ó. É onde não tinha. Tá aqui, ó. Embaixo dele. Embaixo da cavidade. Embriobláspico. Nas laterais e no teto. Trofobláspico. É o amarelo. Que está se diferenciando em cito e sincício. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu? Sim. A diferença é que o trofobláspico é a outra parte que já começou a implantar. É a parte que começou a implantar. Implantar. Começa a implantar por aqui. E aí, então, a cavidade minióide vai começar a se formar na... Exatamente na região da implantação. No polo de implantação que a gente fala. Pergunta. O que causa esse deslocamento do endrobláspico para formar a cavidade? Hum, genes. Tá? Você tem um relógio. Isso tudo, você tem um relógio biológico. Gens são ligados para que esse processo aconteça. De novo, você vai ter o quê? Fisicamente. Bombas liberando íons. Sempre para formar as cavidades, tá? Bombas liberando íons para cá. Para cá, né? E água indo junto. Agora você tem duas cavidades. Essa aqui. Blastocele. 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 E essa aqui? Cavidade amniótica. Posso seguir mais um? Todo mundo me acompanhando? Sim? Para ele descolar do trofoblasto e descer. Tá? Tudo bem? Mais um. Agora vamos acompanhar esse aqui. Olha aqui. Olha. Olha o que aconteceu aqui agora. Continua implantando. Tudo bem? Tranquilo? Vocês já descobriram isso. Olha o que aconteceu agora. Esse aqui era o trofoblasto. Ele se diferenciou em dois tecidos. Não. Eu vi. Embrioblasto. Ele se diferenciou em dois tecidos. O negócio já estava afetando a minha mente. Está vendo? Tá? Ele se diferenciou em dois tecidos. O embrioblasto. Esse blasto é tecido ou célula primitiva. Tá bom? Toda vez que tiver blasto. Blastômero. Célula primitiva. Embrioblasto. Tecido primitivo que dá origem ao embrião. Olha aqui. Esse branco de cima. Epiblasto. Epiblasto. Epi é? É em cima. Tecido primitivo de cima. E esse aqui. Hipoblasto. Hipoblasto. Tecido primitivo de baixo. O hipoblasto está faceando com o quê? Blasto a célula. E o epiblasto está faceando com a cavidade amniótica. Tá vendo? Tudo bem? Então agora. Continuando o processo de esquizâneo. A cavidade tem embaixo dela agora epiblasto. E nas laterais e em cima? Já ocorreu a implantação naquela região. Ela tem. Ela é revestida nas laterais e em cima pelo cinto trofoblasto. Tudo bem? Tranquilo? Próxima etapa. As células do epiblasto. Epiblasto. Começam a sofrer mitose. Vão formar uma membrana. Olha aqui subindo. Azul claro. Que começa a revestir a cavidade. Tá vendo? Toda vez que as células mudarem de lugar. Que as estruturas se diferenciarem. E que for uma coisa importante. Muda de nome. Em embriologia sim. Tá? Então. Células do epiblasto. Que revestiram o amnio. Passam a se chamar amnioblastos. Da onde vem os amnioblastos? Do epiblasto. Por que que eu não chamo de epiblasto de novo as células? Porque agora elas estão se diferenciando e indo para uma outra posição. Então. Essas células azuis que estão começando a subir aqui. Estão começando a subir. Estão vindo da onde? Do branco. Do epiblasto. Estão começando a revestir a cavidade. Tá? Passou. Agora olha. Olha aqui. O que que eu tenho? A cavidade é pronta. Embaixo. No assoalho dela. Epiblasto. Revestindo a cavidade. Amnioblastos. O conjunto. Cada célula é um amnioblasto. O conjunto de amnioblastos eu chamo de? Epitélio amniótico. Tá? Agora a pergunta. Alguém me fez aí. Como é que eu chamo a cavidade? Cavidade cheia de líquido. Cavidade amniótica. E a estrutura? Que é maior. Ela tem uma cobertura que é amnioblasto. Ou epitélio amniótico. Né? E tem a cavidade propriamente dita. Essa estrutura. E tem como assoalho. O epiblasto. Essa região toda aqui. É o amnio. O primeiro dos anexos embrionários. Que surgiu aqui. Tudo bem? Tranquilo? Oi? Não tem mais citotropoblasto. É porque está implantando. Está vendo? São coisas concomitantes. Isso que eu falei. Entenderam? Tranquilo. Tranquilo. Não, eu não entendi. Ela perguntou. Na parte de fora. Ela viu aqui. E viu que não tem mais. Que não tem mais trofoblasto. É só citotropoblasto. E cincício. Esse é o cincício. E lá dentro. Olha o que você tem aqui. Laranja. Roxo. E azul. Então você tem o que? Não tem mais trofoblasto. É só cincício e cito. Eu tenho isso para mostrar para vocês. Rapidinho para a gente encerrar. Maior. Pode ser? Aguenta só um segundinho. Tá? Olha aqui. Rapidinho. Quantas horas? Quantas horas? 42. 42. Então olha aqui. Essa é a implantação. Está acontecendo a implantação. Modelo maior. Cincício. Cito. Onde não implantou? Trofoblasto. Tudo bem? Olha nessa fase aqui. Olha que loucura. Esse é o disco embrionário. Porque ele formou um disco. É um disco. Não é um disco? Disco embrionário bilaminar. O trofoblasto, o embrioblasto, o embrioblasto, virou epiblasto e hipoblasto. Então o embrioblasto virou um disco bilaminar. Fase bilaminar do embrião. Epiblasto e hipoblasto. Aqui, ó. Ainda está se transformando. Eu vou falar na próxima aula. Aqui ainda é a blastocele. Tudo bem? Que está se transformando. E o que me interessa é de cima. O que eu tenho de cima? Olha lá, ó. Amarelo. Por quê? Porque aqui só implantou daqui para cima. Tudo bem? Então aqui é amarelo. É trofoblasto. O trofoblasto está começando a ser revestido por esse azul, ó. O que é esse azul aqui? É epitélio amniótico. Que está vindo do branquinho. Concorda comigo? Está revestindo o amarelo. Ó. Aqui eu tenho amarelo revestido. Aqui ainda não está revestido. Por quê? O epitélio amniótico não cresceu para lá. E em cima? Concomitante o processo, né? Olha lá, ó. Já não tenho mais amarelo. O amarelo foi substituído pelo roxo e pelo laranja. Daqui a pouco eu vou ter o quê? Tudo laranja. Depois, por dentro, roxo. E por dentro, azul. É isso aqui que eu tenho, ó. Um. Dois. Olha lá. Implantou totalmente. Concorda? Só laranja. Como é que eu chamo laranja? Cincício trofoblase. Dentro desse laranja, eu tenho... O roxo. Laranja. Cincício. Cito trofoblase. Agora, formou de novo toda a membrana, o epitélio amniótico. Está ele aqui, ó. Azul. Cavidade cheia de líquido. Âminio. Embaixo dele. O disco embrionário bilaminar. Assim ou assim? Assim. Aí, ó. Pronto. Formou-se o âminio e a parte de cima do embrião está aqui. Ok? Como é que eu chamo esse processo? Esquisâmio. Formação do epitélio. Formação do âminio na espécie humana. Ok? A gente continua da próxima aula, tocando as coisas da segunda semana. Já estamos firmes na segunda semana, né? Chamadinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.